Fala galerinha do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Dutra Gamer e seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do nosso canal. Galerinha, antes de começar esse vídeo aqui já quero pedir para vocês e fortalecer com seu like maroto aí que só vocês sabem deixar e para você que está vendo os nossos conteúdos e ainda não é inscrito, rapaz, não perca tempo, se inscreve e vem fazer parte da família Dutra Gamer, beleza? Galerinha, palco do momento, hoje o Mapa BR Brasil, totalmente free para vocês aí e estamos aqui com este lindo Internation 9800i lá do canal do Vanderlei Simulador, totalmente free para vocês aí, hein? Esse caminhão americano aqui nas estradas brasileiras, você está doido, hein, galerinha? E estamos aqui também com esse balzão aqui do Machado Gamer, totalmente free aí para você também, você está doido aí, eu dou valor baixo massa, hein? com o BART custoso ali, onde adesivo, mods totalmente free aí para vocês, link na descrição, então sem mais delonga, galerinha, vamos entrar para dentro do gruto aqui, vamos dar partida. Aí sim, hein? E bora aqui escutar a nossa música do nosso amigo Calango Azul, link na descrição, pack de rodas PISC Gamer, link na descrição, então vambora, hein, galera? Dá para sair por aqui, hein? Não dá não, hein? O motorzão americano, hein, ó. Ah, estamos aqui, galerinha, esqueci de falar para vocês, né? Estamos aqui na cidade aqui de Lages e vamos até a cidade de Concórdia, carregado de 19 toneladas de manteiga de amendoim, você está doido, só vamos, hein, galera? Vamos sair aqui de boa, usando também o pack de tráfego do JazzCatch, link na descrição para vocês, em caso tiver interesse, para dar mais aquela realidade no tráfego, né? Vambora, galerinha, 190 km aí para a gente chegar no nosso destino. International, mas é a estrada brasileira, hein? Lá do canal do Vanderlei Simulador, é só vocês irem lá, fazer o download e ser feliz, hein? Balzão e arqueado do Machado Gamer, top de linha. Prepare-se para virar à esquerda. Aí eu dou valor, hein? Vire à esquerda. Cuidado aí, motorista, que o Bart vai te dar uma pedrada no seu parabrisa, hein? Bota o capacete que lá vem te entrar. Bota o capacete que lá vem te entrar. Top, hein? Um bonzão cromadão, hein? Respeitar aqui o limite de 70. Tchau, tchau, tchau. O motorzão dele é potente, né? Aí, ó. Olha os tráfego aí, ó. Olha os blusão aí. Totalmente diferente. Naqueles ônibus brancos lá da ECS. Já dá uma melhorada no tráfego, né, galera? Olha. Campeão internacional nas estradas brasileiras, hein? Viagem aí, longa. Viagem aí, longa. 101 caindo por hora. Dá reduzido aqui, né? Se não, não é todo garotinho aqui. Não, não é todo garotinho aqui. Sossegado, movimentar, tá sossegado. Vou respeitar aqui os limites de velocidade, hein, galera? Não, não é todo garotinho aqui. 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 Será que tem cena aqui? Concordia, Chapecó. Não, não é todo garotinho aqui. Partiu. Acho que uns pedacinhos de serra é só para quem está descendo, né? Não, não é todo garotinho aqui. Não, não é todo garotinho aqui. Estamos quase chegando aí, galera, já no nosso destino. Rapaz, eu estou a 105km, não é todo garotinho aqui. Rapaz, eu estou a 105km e não estou chegando perto aqui, caminhando mesmo. Acho que tem hora que isso aqui é meio mentiroso, não é todo garotinho aqui. Acho que tem hora que isso aqui é meio mentiroso, não é não? Olha. Você acha que aqui é caminhão ali que está andando a 90km? Não está caindo. Não está caindo. Não está caindo. Vamos, galerinha. Plus KM. Bem-vindo a Concordia. Chegamos. Uma viagem rapidez aí para nós ir. Logística aqui tem demais, né? Rondoviária também, vamos fazer uma viagem de busão aí, hein? Vamos, Aireia. Com licença. E aí 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 Ué, aonde que é então? Ah, lá na frente, ó. Me enganaram! Calculando uma nova volta. E é aqui, ó. O pessoal tá precisando dar uma limpeza, né? Na porta aqui da empresa, né? Recalculando a volta. Vamos lá na frente ali? Lá no fundo. Lá no fundo. Mexe aí não, moço. Que bonzão tá como, hein? Tá daquele jeito que nós gosta. Qualificado. Que bonito. oi 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 Estacionar, meu garoto Estacionar Pauzão do Machado Gamer Todo no Chrome, hein? Aí eu dou valor e acho massa, galera Aí merece vários likes, hein? Eu não tô enxergando mal o negócio ali Nem sei se tá ali, tá branco Ficou verdinho Tá valendo Aí sim, hein, galerinha Caminhãozão top aí Internation 9800 E com o bauzão aí do Machado Gamer O conjuntão ficou top, hein, galera? Galera, e o vídeo de hoje foi esse link dos mods E tudo na descrição pra vocês E caminhão, reboco, mapa PEC de roda Só vocês irem lá, baixar, se divertir Com os mods free lá Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado Fica com Deus Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau 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 Tchau